Olá pessoal, hoje a gente está aqui numa tipo calunga, só que nos Estados Unidos. E quando vamos para os Estados Unidos, para onde que a gente vai para buscar material escolar, né? E a gente vai na loja Staples, que é tipo uma calunga, só que diferente, e é nos Estados Unidos para você comprar material escolar. Então vamos ver como é que é? Tem várias coisas de calunga, vamos começar de café? Olha, a gente já comprou três e ganhou um. Gente, olha aí que tem mais canetas da Sharp. Essa caneta Sharp é a permanente. Olha essa aqui. Essa é de loja, né? E não é aquela que a gente quer ver. A água. A gente pode pôr na água e depois ir lá e levantar. Não é? Essa aqui, olha. Ah, é. E pessoal, se vocês não viram o vídeo, a gente... E pessoal, se vocês não viram o vídeo, a gente faz um vídeo mostrando essas canetas. Você desenha o prato e coloca a água e já começa a se atuar. É. E aí a gente vai ver um vídeo desse. Alguns eram errados. Alguns eram de pé. E aí a gente vai ver um vídeo que eu vou pegar esse. Tá bom. O que é isso? O que é essa ponta? Esse é uma borracha. Com essas borrachas. E são lápis grandes. Olha, esse aqui é tudo borracha? É, tudo borracha. Borracha e esse é de colocar no lápis e vêm essas borrachinhas lá. Olha os apontadores, que bonitos. Vamos lá, professor. Olha aí, gente. Tá comendo. Não, tá bem. Ali tá a produção. Aqui também é o que eu acho que é isso aí. Aqui tem um vídeo de outras coisas, não só materiais colares. A gente já tava da escola, porque aqui tem muito materiais colares. Ai, eu tô vendo tudo meio que é caro. Olha a balança, igual a minha. Tá comendo muito caro, né? Nossa, sério? É caro, né? É. Aqui tem mesa, cadeira, tudo bem. É um milhão aqui. Tem um tapoinho de caneta. É isso? É isso. É uma caneta big. Uma big caneta. Da canaiola. Da canaiola. Aqui. Olha. Pra quem gosta de post-it. Nossa, esse é um post-itão. Olha o tamanho desse, gente. É um pig. Eu já vi esse. Esse post-it, ele tipo, você pode colar ele e ele cola bem. Aí você pode colar ele, jogar água por cima, ele não vai sair. Pera? Eu já vi esse. Olha isso. Gente, é uma estranhinha. Olha o tamanho disso aqui. Olha que legal, pessoal. Você pode botar suas canetas e você pode pegar post-it. Hum, legal. É um prático, né? O que eu falei é que tem mesa de cadeira. Tem mesa de game. Desenha aí. Olha, gente, olha. Olha aqui. Eu já vi uma cadeira aqui. Eu já vi esse. Eu já vi esse. Eu já vi esse. Eu já vi esse. E aqui em cima. Tem as colas Elbox. Olha isso, gente. Uau. Onde é borax? Eu tô precisando de borax. É borax. Eu tô precisando de cola. Eu tô precisando de cola pra ir pra escola. Eu já precisando de cola pra ir pra escola. É, a gente vai comprar esse. Só que não pode ser esse, né? Tem que ser esse aqui, ó. A gente comprou só um bastante pequeno. Ou esse aqui, ó. Esse é pink. O purple não pode, né? Esse é purple. Esse é purple também? Esse também é purple? E esse aqui? Ah, esse não é purple. Lógico que é... Ah, esse não, né? Esse aqui é purple. Esse já não é purple. Quanto tá? Vem 30. De novo. Aqui vem 12 do gigante. Tá vinte. Olha, uma sessão de caraiolas. Gente, eu falo caraiola porque tem vídeo que a gente tava aqui na Disney. E pra quem não sabe, tem uma loja que se chama Crayola. Crayola. É isso. Não, essa é a loja, tá? Daí a gente viu ela, a gente abre o carro, a gente viu essa loja. Daí a Yasmin falou, olha, a caraiola. E a gente viu muito, daí a gente ficou falando caraiola, daí hoje em dia eu falo caraiola. Isso aí. Olha, a gente tá... Gente, eu vou ver se eu não vou brincar. Deixa eu ver. Aqui. Olha, gente. Isso aqui é tudo da caraiola. Fala caraiola pra você, né? Porque senão vocês não vão ver direito. Então, ó. Gente, olha essa caneta. Essa caneta. São várias. Eu faço aqui a terceira. Gente, olha isso. É uma caneta que, tipo, é misturada. Pega lá, por favor, gente. É uma caneta. Nicole, deixa eu ver. Deixa eu ver. Isso aqui, isso aqui é, ó. É uma caneta que vem misturada, ó. Aí você pode fazer com várias cores. Gente, olha isso. 50 tipos de cores diferentes. 50. Você não sabe disso? É 59 dólares. O quê? Não é possível. 9 dólares. Eu vou levar. Não entendeu? Porque eu preciso de caminhinhas. E eu não tenho essas coisas. Então, eu vou levar. Vou levar lá pra posição. Ai, meu Deus. Tem uma pessoa aqui. Socorro. Socorro. Corre, corre. Ai, meu Deus. Eu não tô achando a posição. Socorro. Ai, não. Tem uma pessoa aqui. Não acredito. Que coisa que é. Eu vou tentar passar lá no meio. Isso aqui. Então, eu vou tentar fazer com que ninguém me veja. Tanto, 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 tanto. Eu tenho uma pessoa aqui. Tanto, tanto. Eu tenho que achar a produção. Passou lá pra dentro. Eu tenho que achar a produção. Eu vou comprar a produção. 9 dólares. Iêêê. Consegui. Comprei. Comprei. Vou comprar. Gente, gente. Aqui é tudo. Eu não entendo isso. Sabe? É, eu não entendo. Eu não entendo. Eu não entendo se isso aqui é legal. Porque custa mais que canetinha, sabe? Eu não sou muito de material escolar. Mas quando eu tenho a ver... Tipo, sei lá. Quando a coisa é barata, eu gosto. Então... É porque eu acho que vocês não sabem. Isso aqui, tipo... Eu não gasto dinheiro, sabe? Não gasto. Ó, a gente já tinha almoçada pra vocês aqui na gente. Vamos ver se eu quero falar. Eu tô gravando pra baixo umas vezes, tá? Então... Vocês vão ver meio que só o chão. Olha a cadeira as gamers. Tá tudo muito caro. Olha isso. 199 dólares. Nossa, isso tá bom. Me perdi da produção. Pessoal, antes de a gente continuar o vídeo, a gente quer contar uma coisa pra vocês. Olha o que a gente achou e vai mostrar aqui pra vocês pra vocês verem que a gente vai usar pra gravar os nossos outros vídeos. Então, eu vi muito vídeo legal. Então, já se inscreve no canal, já mete o dedão no like pra gente chegar a 100 mil inscritos e a gente gravar vários vídeos com esse microfone. Olha o que eu vou levar, hein, gente? O que é isso? Vem aqui. O que é que eu ia me dar, mano, meus queridos? Deus, o que é isso? Abaixa aqui e mostra pra gente. Peguei o lápis, a cola. E esse é um de três apontador. E esse... Vem cinquenta? Vem cinquenta canetinhas. É quanto? De quinze dólares. Vem com... Esse negócio aqui vem com um monte de canetinhas. Viu, tipo, eu tô apaixonado, então eu quero. Ah, eu acho que eu vou pegar esse. Eu vou pegar esse. Ai, gente, pra por que tudo isso? Vocês vão usar no quê? Caraiolas. São caraiolas. Ó. O meu vem a mesma quantidade. Eu já tenho essas canetinhas, mas, tipo, é de... É que nem o da Nicole, mas é em trinta. E eu quero descrever. Pra quê? Pra alguém. Já tem canetinha. Eu, 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 eu. Tchau, tchau.